Uhul! A pessoa aqui tá no repertório do A cerejaria ZTD está na areia também Ó, Unimogas! Amor a chá? Essa é boa! Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta um tempo pra dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu confesso que chorava Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você 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 Eu amo você, eu amo Eu amo você Você me ama, meu amor? Eu te amo, meu amor Eu amo você, eu amo Bora! Obrigado, meu amor, pelo carinho Beijo Oh, meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Dei uma chance, vou dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você 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 Projetório de um chá daqui É... O interfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir E ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Bora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando E o meu bem do lado O que eu perdia foi achou estranho Sabe o que ela fez? Me perguntou quem era Eu só falei Eu só falei que ligaram Eu me enganar Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi aprender E agora ela entendeu Por que que o plano do carona Nunca tava no mesmo lugar O porquê do plano Que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era na academia Ela entendeu Que era a hora A senha do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Sobe e se desce Seu amor te espera lá embaixo Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Eu me enganar Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Eu não tinha pra onde correr Eu não tinha pra onde correr E o meu bem Foi aprender E agora ela entendeu Por que que o plano do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Eu não tinha pra onde correr Mas a senha do meu celular E ela entendeu Ela entendeu E o suor que eu chegava Não era na academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia, olho encharcado Só o quê? Só me disse, desce seu amor Te espera lá embaixo Pegar as tuas coisas e vir morar Na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Em dias Que quase caímos Olha nós Nós dois somos humanos Sorridos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luta Indicação A luta Mas olha nós Às vezes tropeçamos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luta A luta Em direção A luta Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixinho A luta A luta Em direção A luta Em direção A luta A luta Deixa baixinho A luta Para mais uma Segura a mochinha Segura o trem A dança é dez Clique do vale Gravando tudo ao vivo Joga Joga Repertor Joga Repertor Eu rezo pra você Achar ou a botar Só vir Alguém que seja Com tudo aquilo Que você Quer Que eu seja Um homem Pode te passar Feliz Já que eu não fui A pessoa Que você Sendo Preguiça Em ti Mas eu sei Que a gente Não dá certo Beijo Ninho Sorriso Beijo Não estando Perto Saberim Eidora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou E aí Tomará E ele Te leve Pra viajar E aí Lá pra todo E aí Que você Sonhou Foi vá E faça amor Contigo No bagulho De trás do carro Te leve Pra janta Daquele restaurante Caro Mas deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo Isso Podia ser Bem melhor Arrocha Arrocha Deixa um beijo Esse alto Até galera Dos cordeiros Um beijo 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 Saber ir Embora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Tomará Que ele Te leve Pra viajar Lá pra todo E em contigo Você sonhou Foi vá E faça amor Contigo No bagulho De trás do carro Te leve Na janta Daquele Joga baixinho Que eu quero ver o povo Até daqui Botão Para que ele Te leve Pra viajar Aê motor Aê motor Maravilha E faça amor Contigo O bagulho De trás do carro Te leve Na janta Naquele restaurante Carô Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber do que isso O mundo E a semente O que eu quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Caralho Ah, meu coração Tá perguntando Tá perguntando por você Ele só Volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Então volta logo O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizem que te amo Bem na tua cara Ah, dizem que te amo Bem na tua cara Ele só Ele só Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo E até meu relógio E até meu relógio Tá contando as horas Em efeitos Tem que te amar na praia Dizem que te amo Bem na tua cara Vai! 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 O que eu quero é te amar na praia? Vai! 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 Paga que é ela. Fiquei feliz, amor maior Mas eu fiquei feliz, amor maior Chegou bendigo assim, um conjetinho sensual Trouxe amor de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bate forte o coração Me chamou pra sair, eu não pude dizer não Fiquei feliz, amor maior Mas eu fiquei feliz, amor maior Chegou bendigo assim, um conjetinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bate forte o coração Me chamou pra sair, eu não pude dizer não Fiquei feliz, amor maior Mas eu fiquei feliz, amor maior Mas eu fiquei feliz, amor maior Mas eu fiquei feliz, amor maior Amor maior Epa pressão! Tu quer ficar? 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 De governador Axé Pra sentir o meu calor Ela ora a solidão Não quer ficar o meu coração Não quer ficar ela Só diz não Não quer ficar o meu coração Só diz não Não quer ficar o meu coração Não quer ficar o meu coração Não quer ficar ela Só diz não Sato mata agora 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 Amor, quando eu te vi Eu me apaixonei por você Você é a luz da minha vida É a razão do meu viver Por isso eu vou te dizer Que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir A minha viver Vem me ver Vem me ver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Vem me ver, vem a viver Amor, quando eu te vi Eu me apaixonei por você Você é a luz da minha vida É a razão do meu viver Por isso eu vou te dizer Que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir Minha vida vai destruir Vem me ver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Ve a viver